Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Recebemos hoje aqui no estúdio o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, Ladislau Martim Neto. Obrigada pela presença, Ladislau. Eu que agradeço, Juliana. Muito obrigado e satisfação estar de volta aqui no Conexão Ciência. Vamos conversar sobre o aumento da produção agrícola combinado com práticas sustentáveis. Fique conosco, o Conexão Ciência já está no ar. Aumentar a produção agrícola continua sendo um dos principais desafios para as próximas décadas. A grande questão agora é que esse crescimento precisa vir combinado com ações e práticas sustentáveis que respeitem o meio ambiente. E a pesquisa tem papel fundamental nisso. Ladislau, então esse crescimento da produção com sustentabilidade, o que podemos chamar de intensificação sustentável, trata-se de um novo conceito? Exatamente. Acho que vale a pena ressaltar que esse é um dos principais desafios da humanidade, em fato. Não somente da área agrícola, do setor agrícola. O que está se tratando é de como a gente mantém uma produção de alimento suficiente para alimentar uma população crescente que deve chegar a 9 bilhões de habitantes em 2050. E fazer isso, como você disse, de forma que o impacto ambiental seja o menor possível. Então o conceito de intensificação sustentável vem nessa linha de você aumentar a produtividade, quer dizer, aumentar a produção na mesma área física, usando de forma mais eficiente os insumos, fertilizantes, a água, os insumos necessários para a planta crescer e simultaneamente assegurar que não há aumento no impacto ambiental. Por exemplo, aumentar a emissão, a emissões de gases do efeito estufa para a atmosfera. Então é um desafio formidável e que o planeta deve conduzir para esse futuro próximo. E quando é que começou a se perceber de fato que produtividade apenas não é o suficiente, que não é tudo? Nós tivemos o grande paradigma, inclusive, agraciado o seu mentor com o prêmio Nobel da Paz, o chamado Revolução Verde na década de 60, 70, que foi o estímulo de uso de insumos, dos fertilizantes, de sementes melhoradas geneticamente para melhorar a produtividade da agricultura. Isso teve um papel muito importante. Isso de fato atingiu o seu objetivo, aumentou a produção de alimento, evitou fome, uma maior fome no mundo. Contudo, muitas dessas práticas levaram a questões ambientais de impacto, quer dizer, você contamina solo, ou contamina água, ou aumentar, naquela época não se falava muito disso, dos gases de efeito estufa, mas foi um fato que veio associado com essas práticas. No mundo tropical, vale ressaltar que o fato de você usar o chamado manejo convencional, com processo de aração, gradeação, de deixar o solo desnudo, exposto à chuva, que aqui dá-se maior intensidade, as precipitações são mais intensas, levava ao processo de erosão muito forte. Então, a partir da década de 70, mas com grande ênfase na década de 80, os processos erosivos em sistemas de produção brasileiro foram muito noticiados e levaram à grande preocupação de a gente não ser capaz de manter a nossa oferta de produção de alimento. Aí entra uma nova agenda com processos de maior sustentabilidade, por exemplo, no manejo do solo, o chamado plantio direto. Ou seja, em vez de fazer esse revolvimento de solo, você pode manter a cobertura, o resíduo da cultura anterior ser simplesmente dessecado, ficar cobrindo o solo, que evita esse impacto da chuva sobre o solo, levando ao processo erosivo. Mas isso são coisas que foram sendo desenvolvidas na medida que foi ficando mais claro, uma produção típica dos trópicos. Muita coisa que a gente fazia, a gente trazia de áreas de clima temperado, que foi o primeiro que desenvolveu a agricultura. E que outras tecnologias o senhor pode citar, como o plantio direto, que também vai nessa linha da intensificação sustentável? Olha, o Brasil tem um exemplo fantástico e a gente precisa valorizar muito isso, que é a questão, por exemplo, da fixação biológica de nitrogênio, principalmente nas leguminosas, entre elas a cultura da soja. O Brasil produz soja sem usar adubo nitrogenado. E como que ele faz isso? O nitrogênio é um dos chamados macronutrientes, a planta requer em grandes quantidades. Como que faz isso? Faz isso através do que a gente chama simbiose. No sistema radicular da planta, você tem bactérias que são capazes de pegar o nitrogênio atmosférico, que tem um percentual acima de 70% na atmosfera, e converter o nitrogênio atmosférico, que a planta não tem capacidade de utilizar, em formas de amônia, amônio, que a planta aí sim consegue absorver. Então, o nitrogênio atmosférico é o chamado N2, tem uma ligação tríplica, tripla, é muito estável, é difícil de você quebrar. Mas a bactéria faz isso, entrega para o sistema radicular, para o solo, e em consequência, para a planta, o nitrogênio, na forma atômica, nitrogênio, NH4, e aí a planta pode assimilar isso, evitando o uso da adubação nitrogenada. Então, isso estima-se que o Brasil economiza da hora de 10 bilhões de reais por ano em evitar o uso da adubação nitrogenada em soja. Isso é um resultado espetacular de economia para o agricultor brasileiro, e que tem outras implicações. O primeiro é não usar um fertilizante derivado fóssil, como a ureia e outros nitrogenados. E também, hoje se sabe, que deixar nitrogênio no solo em abundância, na forma atômica, como a ureia ou como a amônia, ele tem possibilidade maior de formar um gás do efeito estufa, um importante gás do efeito estufa chamado óxido nitroso, o N2O, que é 300 vezes mais potente que o CO2. Então, de fato, é uma contribuição muito diferenciada. Então, é outro exemplo importante de processos sustentáveis que vai nessa linha da intensificação sustentável. Mas tem outros. O próprio sistemas integrados, que hoje está se falando em usar de forma combinada em sucessão lavoura, pecuária, ou lavoura, pecuária e floresta, no mesmo espaço físico, é algo também bastante inovador e que, em outras regiões, se fala em sistemas agroflorestais, na combinação de floresta com agricultura, de maior sustentabilidade. São isso que os estudos mais recentes estão indicando. Então, de fato, é uma nova forma de se ver o desenvolvimento agrícola e, em anos recentes, acho que em 2011, que surgiu um estudo de prospecções futuras, de tendências, elaborado pelo governo britânico, esse tema de intensificação sustentável, que sumariza isso que a gente exemplificou. E, no caso, esse conceito, de alguma forma, está influenciando também na forma de fazer pesquisa, pela Embrapa e também de outras instituições de pesquisa? Não tem dúvida. Mundialmente, o que se quer, e acho que é o interesse, a sociedade e de todos os envolvidos, até para o nosso bem-estar no planeta, é você manter as nossas condições de água potável, de um clima com qualidade, um solo que você possa manter o uso por muitas gerações. Então, tudo isso leva a essa preocupação de você evitar processos que levam à deterioração dos recursos naturais. E isso, sem dúvida, é um desafio. Todo ser humano presente no planeta gera um impacto. Você, todo sistema produtivo, que seja industrial, agrícola, ele tem um impacto. O que está se buscando é minimizar esse impacto, quer dizer, manter a produção, aumentar a produção em função da demanda crescente, da população crescente no planeta, mas evitar efeitos negativos, que antes não eram considerados como uma prioridade no sistema de produção, e hoje o é. E aí que entra a ciência, que entra a tecnologia, auxiliando os produtores e gerando as oportunidades de você ter sistemas produtivos de maior sustentabilidade. Inclusive, todas essas tecnologias mencionadas, elas fazem parte de um pacote também que é do programa ABC, de agricultura de baixa emissão de carbono. Como é que a pesquisa tem contribuído para esse programa? Então, esse é um ponto muito importante, acho que deixar muito claro também para todos os interessados, que o chamado plano ABC, agricultura de baixa emissão de carbono, é um esforço governamental de estímulo ao produtor agrícola brasileiro para adotar práticas conservacionistas, práticas que minimizem a emissão de gases de efeito estufa e outras questões ambientais. A pesquisa vem ajudando, quer dizer, desde a questão do chamado, desse plantio direto que eu fiz referência, de você toda a forma de mudar o manejo daquele sistema convencional para o plantio, de manter a cobertura do solo, de fazer somente a alteração no solo, onde você vai semear, impor essa semente, você ir para práticas como a fixação biológica do nitrogênio, manter isso e ampliar para outras culturas. A pesquisa está avançando, tentando, eu falei em leguminosa, a gente está tentando fazer isso também para algumas gramíneas, como a cana-de-açúcar, um desafio, mas está na nossa agenda. Você tem também a questão de você fazer os sistemas integrados, hoje você produzir lavoura, feijão, soja, um arroz, e depois entrar com a produção de pastagem, e aí ter o gado pastando. Então, de alguma medida, a pastagem se utiliza do nutriente, do fertilizante que foi utilizado na cultura anterior, e isso você otimiza a eficiência nutricional. E ainda, a inclusão de florestas nesse sistema, que traz outros benefícios, quer dizer, do ponto de vista econômico, diversifica para o produtor as fontes de renda, se você tem uma intempérie que traz problema para a sua produção de grãos, o seu sistema florestal se mantém, então, uma segurança, uma diversificação de renda, mas também tem outras vantagens do ponto de vista, por exemplo, de sombreamento, de maior conforto térmico animal, estamos falando dos trópicos, estamos falando da região dos cerrados, em que as temperaturas chegarem a 40 graus, não é uma exceção, então, essa é uma conquista importante, e a pesquisa vem auxiliando em todas essas agendas importantes. Você combinar agricultura com floresta, você fazer isso, em alguma medida, vinha sendo feito. Agora, você adotar isso em larga escala, e o Brasil tem disponibilidade, principalmente as chamadas pastagens mal manejadas, que tem uma oportunidade, o Brasil tem, hoje, pastagem em torno de 200 milhões de hectares, uma parte importante desse percentual pode ser melhor manejado, e pode, aí, incluir o uso de, né, produção de lavoura e produção de biomassa, de floresta. Isso, sem dúvida, é uma oportunidade para poucos países. Por quê? Porque a gente tem clima, a gente não tem invernos rigorosos, você tem possibilidade de mais de uma colheita anualmente, mais de uma safra, que é a outra diferencial grande dos trópicos, que a gente tem que usar de forma muito apropriada, e estamos fazendo isso. Então, a pesquisa vem auxiliar como que você concilia, né, produzir grãos, produzir pastagem, produzir, né, ter o manejo animal, os resíduos animais, ter toda a biota de um sistema florestal convivendo. E, depois, o programa ABC, que é um programa de financiamento diferenciado para quem adota essas práticas, é uma questão muito relevante. Entendam bem, é um financiamento, quer dizer, o produtor, de qualquer forma, paga o recurso que ele recebe. O que ele tem de algum estímulo é uma taxa, né, uma taxa de juros é um pouco melhor. Mas, enfim, é um programa inédito globalmente, acho que o Brasil sai à frente nessa questão de tentar, junto àquele que faz a agricultura, a agropecuária, adotar essas práticas com um estímulo e com uma, cada vez mais, com a consciência de que a gente precisa ter sistema sustentável. Ladislau, dentro desse contexto, né, vai ser realizado aqui no Brasil o primeiro congresso mundial de integração lavoura, pecuária e floresta. Qual a importância desse evento acontecer aqui no país? Então, é uma importância grande no sentido de mostrar, em boa medida, o protagonismo e as iniciativas brasileiras para a intensificação sustentável. A gente produzir mais em uma mesma área, com melhor qualidade, reduzindo os impactos ambientais. É um desafio para todo o planeta, como eu já disse. Então, o Brasil ter oportunidade de divulgar a todos o que está fazendo, de fazer umas reflexões e de trazer aquelas questões tecnológicas, inovações que estão sendo geradas ao redor do mundo e que eventualmente possam ser apropriadas para nossas condições, é muito importante. E também atrair um rol de cientistas e de lideranças que possam nos auxiliar no enfrentamento desse desafio. Não é uma iniciativa exclusiva da Embrapa, estamos fazendo com uma série de parceiros do sistema público, universidade, outras instituições de ciência e tecnologia, com parcerias privadas importantes. Eu gostaria de ressaltar aqui a chamada Rede de Fomento e LPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, constituída por empresas privadas, que tem dado um apoio importante tanto à realização do evento como ao desenvolvimento dessa temática da ampliação da adoção de sistemas integrados. Então, essa é a agenda que vem num congresso que, além de ser um evento científico, logicamente, para cientista do país e do exterior, a gente tem sessões e módulos específicos para produtores rurais, para técnicos agrícolas e para assistentes da extensão rural. Essa matemática vai depender muito da extensão rural, do levar esse conhecimento ao produtor rural da melhor forma possível. E também módulos para a academia, para os estudantes e para professores universitários. O que a gente está tratando aqui não é mais estudar isoladamente uma determinada cultura, um determinado sistema de manejo animal ou vegetal. São todas as questões integradas e isso é um desafio formidável do ponto de vista da pesquisa, mas também do ensino, como a gente forma a nova geração de recursos humanos nessa nova base de sistemas integrados, sistemas integrados sustentáveis. Então, é um evento, vai ter ainda uma possibilidade de um dia de campo, de você ver na prática, a gente tem um campo experimental que é na nossa Embrapa Cerrado, que é uma referência para a ocupação aqui do Cerrado e agora vem com essa vertente de sistemas integrados e também propriedade privada, vendendo uma instituição de pesquisa e ver como o produtor privado está fazendo isso e eu acho que é um diferencial muito importante desse evento. Nós temos aqui o panfleto de divulgação do evento, caso alguém se interesse em se inscrever, qual é o procedimento? Então, nós temos disponível um site do evento, ele está em português e em inglês, um evento internacional e que as pessoas podem acessar, verificar o programa, qual que é a agenda, uma agenda bastante ampla, com várias temáticas de uso eficiente de fertilizantes, de uso eficiente de água, de como que o produtor vai gerenciar, aquele que era um produtor somente de pecuária, como agora ele faz a gestão da propriedade e da produção pecuária, mas também da produção agrícola e eventualmente da produção florestal. Então, são uma série de tópicos que tem um grande apelo de diferentes tamanhos de propriedade, agricultura familiar, média, o produtor com a propriedade média, um grande produtor, eu acho que vai ser contemplado com palestras e informações muito importantes durante esse evento e nessa iniciativa pioneira do Brasil. Dentro do Congresso também vai ser realizado um simpósio, é isso? Sobre sistemas de integração, lavoura e pecuária. Exatamente. Na verdade, é uma decisão, está no terceiro simpósio internacional de sistemas de integração, lavoura e pecuária, o último deles havia sido realizado, foi realizado em Porto Alegre, e que vinha nessa vertente que está se associando à iniciativa de um congresso mundial agora em sistemas integrados, lavoura, pecuária, lavoura, pecuária, floresta. Então, a gente já tem um histórico de eventos interiores, com participação de cientistas estrangeiros, a expectativa é muito grande para que a gente tenha um excelente evento aqui em Brasília de 12 a 17 de julho, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, um espaço fantástico, tanto para a exposição como para a apresentações das palestras e para a discussão, para uma integração muito grande entre os principais atores dessa nova era do desenvolvimento agrícola brasileiro. O senhor falou muito em protagonismo, o Brasil veio à frente nesse sentido, é uma prática também, esses sistemas integrados, ele também é uma prática adotada em outros países? Não tem dúvida, eu digo esse pioneirismo do Brasil, principalmente pelas questões das características dos trópicos, mas a gente tem ações já de algum tempo e essa preocupação com a questão da sustentabilidade globalmente, então os países de clima temperado que logicamente não pode fazê-lo como nos trópicos, está cultivando o ano inteiro, eles têm um inverno extremamente rigoroso, então tem outras características, mas eles também estão bastante preocupados em ter sistemas integrados, em ter uma maior eficiência na produção agropecuária e logicamente outras regiões do planeta como a África, que é uma região com grande extensão tropical e que ainda carece de muito desenvolvimento tecnológico, e aí tem uma oportunidade grande de a gente compartilhar o que está sendo feito aqui, como também desenvolvimentos que já estão ocorrendo por lá. E de fato, no evento, a gente vai ter participantes praticamente de todos os continentes, ou como convidados, ou como participantes regulares. uma oportunidade também de trocar experiências. Não há dúvida, esse é um dos grandes objetivos de congressos desse tipo, de congresso internacional, você poder se apropriar do que há de mais avançado no mundo do ponto de vista tecnológico, logicamente, em muitas situações, fazendo as adaptações necessárias, que aí é o papel, logicamente, tanto da área acadêmica quanto das instituições de pesquisa em auxílio ao nosso produtor. E hoje, quais são os principais obstáculos em implantar sistemas integrados de produção? Quando a gente fala de agricultura, a gente tem que entender que a gente está tratando de uma indústria a céu aberto. E ele, por si, se tem desafios ligados às intempéries climáticas, a uma série de fatores relacionados à produção agrícola por si só. Quando você fala de integrar vários sistemas e de combinar a gestão dessa propriedade e de obter resultados econômicos, que também gera um benefício econômico de relevância, ele surge uma série de complicações, de você encadear as ações, de você, também do ponto de vista de gestão da propriedade, você que é um produtor de floresta, se tornar um produtor de pecuária, produtor de pecuária ou de grãos, todas são questões do ponto de vista de gestão desafiadoras, entender qual que é a melhor semente, qual que é o melhor espaçamento para isso desenvolver, como que você controla essas pragas e quando a gente está falando de intensificação sustentável, a gente está falando de uma possibilidade, por exemplo, de grande sustentabilidade, um manejo integrado de pragas, de além de usar agentes de controle químicos, agentes de controle biológico, que aí você usa as pragas, que podem ser os insetos benéficos às plantas e em contraponto a praga deletéria, que afeta negativamente a planta. Então você conciliar todos os fatores buscando a promoção da sustentabilidade é sem dúvida uma agenda complexa, desafiadora, tem muito espaço para uso de tecnologia e para muito espaço para a gestão, tanto do ponto de vista de recurso humano quanto do ponto de vista mais geral de administração da propriedade. E é algo voltado tanto para o pequeno quanto para o grande produtor? Não tem dúvida, essa vertente de você diversificar, poder diversificar a sua produção, ela te oferece o que a gente chama de um pouco mais de resiliência, em função de você estar com uma indústria a seu aberto, uma eventual intempéria e você se segurar com outro produto evitando um impacto econômico muito severo como infelizmente ocorre em muitas situações e que é um grande desafio sempre para o produtor agrícola. Eu acho que o sistema integrado traz essa possibilidade do agricultor diversificando ele ter mais condição de sustentabilidade econômica também e logicamente trazendo os benefícios porque a ideia é que isso seja feito com práticas que melhorem a eficiência dos nutrientes que evite todas as questões relacionadas aos impactos ambientais. E existe uma certa resistência por parte do produtor em estar adotando essas práticas mais sustentáveis? Logicamente você tem que respeitar também do ponto de vista de quem tem uma empresa toda vez que ele abre uma nova ele vai fazer uma nova ação é um novo empreendimento requer recursos ele deve ter calcular o quanto a capacidade de investimento se ele vai precisar de máquinas agrícolas se ele vai precisar de uma prestação de serviço então isso é um processo que tem uma curva de adoção e ela vai se consolidando na medida que ela vai podendo ter dados e resultados positivos a gente tem visto uma vertente boa de adoção que logicamente vai ter uma evolução natural dentro desse contexto de você conciliar disponibilidade de recursos financeiros recursos humanos experiências positivas para você entrar nessa agenda de sistemas integrados mas eu acho que é importante independente de ser um sistema integrado um sistema agrícola baseado em algumas culturas não ser pecuário é sempre estar pensando na questão de fazê-lo de forma sustentável usando ferramenta usando práticas que já estão disponíveis hoje na pesquisa e quais são os principais desafios da pesquisa nessa área então logicamente é para pesquisa e nessa questão da integração de diferentes sistemas agrícola pecuário e florestal uma série de desafios estão colocados um deles é a questão da gente fazer o uso mais eficiente dos nutrientes então o nutriente que você aplica para um grão como que ele vai estar disponibilizado para um sistema radicular de uma gramínea qual a eficiência disso quando você vai ter que adubar mais ou não necessariamente vai ocorrer e aí você faz a intensificação positiva você produz bem o grão mantém a produtividade da gramínea depois que é o alimento para o animal e como você concilia por exemplo qual é o espaçamento mais adequado para você ter essas árvores com quanto tempo você pode se aproveitar desse uso se for uma madeira desapropriar dessa questão são questões que tem componentes do ponto de vista de pesquisa dos eficientes de água do controle biológico dentro desse chamado manejo integrado de pragas e também as questões socioeconômicas fazer os cálculos de quanto o rendimento está havendo que é uma pesquisa ligada à economia agrícola que é uma das componentes que vai estar muito forte nesse congresso e que é uma parte da agenda de pesquisa também hoje mostrando para o produtor qual que é o benefício quanto ele está ganhando do ponto de vista econômico e além disso proporciona melhoria na sustentabilidade da sua propriedade agrícola ok Ladislau infelizmente nosso tempo acabou muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade eu que agradeço muito obrigado e o Conexão Ciência termina aqui você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários das reprises ou se preferir na página da Embrapa assista ao programa também no canal da NBR no Youtube obrigada pela companhia e até a próxima semana e até a próxima